Esse novo procedimento de homologação de acordo extrajudicial, ele está previsto nos artigos 855B até o 855E da Série T. Foram artigos que foram inseridos, é um procedimento que não existia. Esse procedimento, qual que é a finalidade desse Instituto? Para que o procedimento de homologação de acordo extrajudicial foi criado? Ele foi criado, em primeiro lugar, para facilitar o acesso à proteção jurisdicional pela facilitação da conciliação. Vejam bem, por que aqui no Brasil as partes procuram o juiz trabalhista, o juiz do trabalho, para homologar acordos? A gente sabe que isso já acontecia antes da reforma, apesar de não haver previsão. Muitas vezes as partes, o empregador e o empregado, tinham alguma questão, eles se compunham fora da difícil do trabalho, mas o que acontecia? Elas não faziam essa composição por meio de um termo particular, ou perante o sindicato, por exemplo, ou perante a comissão de conciliação prévia que foi criado e acabou não sendo utilizado. Por quê? Porque sempre havia a possibilidade da Justiça do Trabalho desfazer aquele acordo. Então, para um empregador, não é seguro fazer acordo fora da Justiça do Trabalho. Então, o que acontecia na prática? Se não fosse Justiça do Trabalho, o que aconteceria? As duas partes iam entrar no acordo, a gente tem aqui uma pendência, eu vou te pagar, sei lá, 15 mil reais e a gente vai acabar com essa pendência. Ok? Ok. Todo mundo assina, reconhece firme em cartório, acaba a situação. Ninguém pode entrar na Justiça para dizer que foi prejudicado no acordo. Isso se não fosse Justiça do Trabalho. Mas como a Justiça do Trabalho, ela zela por proteger uma parte hipossuficiente, então não se fazia desse jeito. Como que se fazia? A parte reclamante ajuizava uma ação e aí as partes chegavam na audiência e informavam que já tinha feito acordo ou até em uma petição antes da audiência informavam que tinha chegado a uma composição. Ok? E aí o juiz, a princípio, homologava. Não necessariamente homologava, mas a princípio homologava. Então, isso é como o pessoal acabava fazendo. E aí, esse artigo 855B, esse instituto veio para regularizar e oficializar isso. Possibilitar que as partes entrem juntas na Justiça do Trabalho para requerer homologação de um acordo. Dessa forma, não precisa fazer esse cambalacho, essa improvisação. Então, essa é a finalidade, regularizar isso e facilitar essa proteção que a Justiça do Trabalho dá de quando ela homologa, não tem mais discussão. E essa proteção é para o empregador. É uma segurança para o empregador. Ok? Para isso, foi criado o Instituto. E aí Não tem mais discussão. Obrigado.